Falando agora de Capitólio, um homem de 38 anos foi preso, ele é suspeito de furtar uma residência no bairro Escarpas do Lago, em Capitólio. Por meio de imagens de câmeras de segurança, uma equipe de monitoramento responsável por uma residência em Escarpas, acionou a polícia militar após flagrar um suspeito com o rosto coberto por uma camiseta, realizando furtos de utensílios no interior da casa. Bem, no local, os policiais encontraram três portas de vidro arrombadas e os cômodos completamente revirados. Dentro da residência, a equipe de monitoramento informou que o homem havia fugido quando os policiais chegaram. Em um matagal próximo à casa, os militares encontraram um sapato utilizado por esse suspeito e uma mochila com os itens furtados. Dentre eles, uma cafeteira, um autotransformador e garrafas de bebidas alcoólicas. Bem, esse homem também, ele deixou outra mochila dentro da casa com diversos pertences de higiene pessoal, como perfumes importados e loções, avaliados em aproximadamente 4 mil reais. O suspeito foi localizado próximo ao imóvel, utilizando as mesmas roupas que trajava no momento do crime. Em um primeiro momento, ele resistiu à prisão. Tentou fugir, mas depois se entregou e assumiu a autoria do furto. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia aqui de Piuí. Legenda por Sônia Ruberti